Cacaruda. Ah, mas... Ai, que susto, Américo! Tá fazendo que nem a Fran? Tá imitando a Fran? Não estou imitando a Fran. Sou melhor que a Fran. Sou mais engraçado que a Fran. Mais engraçado que a Fran. Isso aqui é teu? É meu. É meu, sim. Meu caderninho de piadas. Ah, é piada? Piada. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver! Não, não, não. Não vai ver, não vai ver. Cris, já que você viu... E aí, você gostou? É, gostei. Só que vai ter que reescrever tudo de novo, né, Américo? Tá horrível isso aqui. Estou preocupado, cara. Mas por quê? Você tem que ler o livro daquele comediante lá. Qual? Pari tolendo. Cara, para com isso, para com isso. Esse negócio desse concurso tá me deixando maluco. Porque a última vez que eu venci alguma coisa foi numa corrida de espermatozoide. Eu nem sei como é que eu cheguei na frente. Ah, Amé... Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Não fica assim, Américo. Tá fuiste. Meu Deus. O que que é, poioca? Fala. O que que é aquilo ali? Eu acho que é uma lágrima. Porque ele é ator agora. Sabe de uma coisa, Américo? Não fica dando tanto valor assim pra coisa que passou na sua vida. É. Dá também as coisas que você lavou, as coisas que você varreu, as coisas que você praticou. E você encerou. Encerou. Ai, tá vendo? Até o Cris é mais engraçado que eu. Para de ser público, cara. Não. Não sou. É porque ela ri de tudo. Ó, quer ver? Ou... Por exemplo. É porque eu tava andando aqui e não nada eu caí. Caí. Hã? Tive uma ideia. Oi, mas é... Ô, Américo, calma aí. Vai. Não é mímica, não. Isso aqui é concurso de piada, Américo. Hum, cara. Eu tive uma ideia. Olha, vocês vão rir de tudo que eu falar no concurso de piada. Porque o riso é contagioso. Não é, não. O que é contagioso é a sua frieira. Entendeu? Essa brotueja que você tem aí. Esse fedorzinho no suvaco. Isso que é... Coelhoca, vamos focar em um problema de cadaver com Américo. Ô, Cris, eu te dou uma folga na praia se você rir de tudo que eu falar. Não, não. Eu não estou acreditando. Eu também não. Você está achando que eu... Eu sou algum tipo de pessoa que muda... Ha! Ha! Não. Calma aí. Américo, aí é me ofender. Aí é achar que eu sou moleque. Não, por um dia. Por um dia? Nada disso, só por dois. Que isso, Cris? O quê? Tu vai se vender assim pro Américo? Por causa de dois dias de folga? Que que é isso? Ainda mais pro Américo, a gente sabe que é muito pior do que o Fran. Não vai se vender assim pra ele. Eu te dou um dia no salão pra você fazer o cabelo, pra poder fazer as unhas e lavar o pé. Que isso, menino mais engraçado que teve na vida inteira que eu conheci. Pronto, fechou então? Fechou. Então vambora. Vamos. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein. Presta atenção que eu vou falar uma vez só. Hmm! Coca-i de ciria. Faz do ciria, hein? Faz do ciria. Tagaraga, 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 tagaraga... Vem! É difícil? Tagaraga, 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 tagaraga... Olha só. O último açaí, fecha a porta, hein? Já começou